A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, Jesus Oh Rei da glória, de majestade Coroado estás Em tudo, Pai, te concedeu vitória E a vitória aos teus fiéis darás A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, oh Divinal Cordeiro Teu nome todos vão te confessar Perante ti, oh Santo e verdadeiro Todo joelho há de se dobrar A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus A ti devemos nossa gratidão A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, Senhor Jesus